É isso mesmo, Eliel. Há poucos instantes mostramos aqui no programa Direto ao Ponto a matéria do grave acidente que aconteceu na manhã de sábado na rua José Cassiano Barbosa, com a avenida Uirapuru, ali no bairro Teixeirão. Onde, de acordo com as informações, no dia do acidente, o condutor de uma motocicleta CG Titã de cor vermelha havia invadido a preferencial e colidido na lateral de um caminhão boiadeiro. Rapidamente, a equipe do Corpo de Bombeiros se fez presente e conduziu a vítima até aqui ao Hospital Euro, em estado grave, tendo em vista que ele teve o braço e a perna dilacerados e alguns ferimentos na cabeça. Ele rapidamente deu entrada à sala vermelha aqui do Hospital Euro, onde foi entubado. O estado dele era gravíssimo. E, infelizmente, no início da noite, a direção do Hospital Euro nos informou que ele tinha vindo a óbito. Ele, que foi identificado como Claudio Omar Gabreche, de 42 anos, ele era bem conhecido aqui na região de Cacuau, uma pessoa muito querida. E, nas redes sociais, as pessoas lamentam o ocorrido e a forma na qual aconteceu. Nos últimos dias, inúmeros acidentes vêm acontecendo no município de Cacuau e muitas pessoas têm perdido a vida devido a essa situação. A gente lamenta o fato ocorrido e fica aqui as nossas condolências à família ilutada e também aos amigos. As imagens são de Afonso Matheus e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.